...oficial pelo Prefeito Municipal em Exercício, Ronaldo Projan, pelo Reimão Moederson Sousa da Silveira e sua Corte. A Rainha Duda Gênesis Oliveira Jacos e suas princesas. A Primeira Princesa Liliane do Rosário Santos. A Segunda Princesa Cassiane Soares. A Rainha Infantil Bárbara Rodrigues Marcial e suas princesas. A Primeira Princesa Kétia Paola Carvão Vieira. A Segunda Princesa Josilene Silva Lemos. Em seguida veremos a participação especial do bloco Nito Capote do bairro Fátima. E logo a seguir listaremos o destino oficial das escolas de blocos com a seguinte ordem. Grêmio Recreativo e Escola de São Paulo Estação Expresso. Bloco Turma do Vieto. Bloco Calagaço. Bloco 100% Patição. Grêmio Recreativo e Escola de São Paulo Nito da Vila. Bloco Turma do Mistério. Grêmio Recreativo e Escola de São Paulo Inovação. Em 2011 o Carnaval se volta na Avenida Paradelírio do Povo. Sua Majestade Samba reina absoluta na rua Júlia de Caxias.